Em nove anos, o número de cirurgias bariátricas realizadas no Brasil cresceu quase 500%. Passou de 16 mil em 2003 para 70 mil no ano passado. Mesmo assim, o serviço oferecido na rede pública não atende à demanda e muita gente ainda precisa recorrer à justiça para não morrer na fila de espera. A dificuldade para caminhar é apenas um dos problemas de seu Nelson. Aos 62 anos e com 160 quilos, ele também tem diabetes e é hipertenso. Com esse quadro clínico, ele conta que já recebeu um ultimato do médico. Você faz a cirurgia para baixar a pisa, que você não consegue baixar, porque senão você vai morrer. Depois do alerta, seu Nelson procurou esse hospital público em Santana do Livramento, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Mas logo na recepção, soube que teria de esperar muito pela cirurgia bariátrica. E aí a menina me disse, olha, eu não sei o senhor, não sei quando vai ser isso aí. Porque até hoje aqui em livramento foi autorizado uma cirurgia. O Sistema Único de Saúde até oferece o procedimento. Mas é preciso esperar até dois anos pela cirurgia. Aconselhado pelo próprio hospital, seu Nelson decidiu recorrer à justiça. Ele processou a União, o Estado do Rio Grande do Sul e o município de Santana do Livramento. A intenção era ser operado quanto antes. Para isso, o aposentado apresentou laudos que atestavam risco de morte caso a cirurgia não fosse feita com urgência. Uma liminar determinou que a operação deveria ocorrer em no máximo 30 dias. Mas a União entrou com recurso e o caso chegou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A União recorreu por virtude de entender que não teria necessidade de examenação, apesar do tempo de demora. Também por entender que não é competência da União, porque a União faz o pagamento dos valores necessários para a realização de todas as cirurgias e outros procedimentos do SUS diretamente aos estados e os estados e aos municípios. Mas, então, não seria sua atribuição fazer diretamente a cirurgia. O argumento do governo federal não convenceu o relator do caso, que manteve a ordem para antecipar a operação. A única novidade é que o paciente deve receber acompanhamento multidisciplinar antes da cirurgia. De acordo com a decisão, esses cuidados, sim, devem começar em 30 dias. Não é simplesmente fazer a cirurgia. Ele é um procedimento complexo, que envolve a atuação de profissionais multidisciplinares, com psiquiatras, psicólogos. Então, na verdade, é necessário que se inclua o paciente nesse procedimento todo, a fim de evitar que o procedimento acabe não sendo efetivo. Estar acima do peso é um problema que já afeta metade dos brasileiros. É o que aponta uma pesquisa da Universidade de Brasília. Mas os especialistas só recomendam a cirurgia em último caso, quando o paciente não consegue emagrecer com dietas, exercícios ou medicação. As pessoas são recomendadas operar quando tem três elementos básicos. Um deles é o IMC alto, geralmente associado à cintura abdominal aumentada de tamanho. Então, cintura acima de 95 já tem cintura abdominal comprometida. Outra questão é um critério de tempo de duração, que é a cronicidade, e é um critério de intratabilidade, que aí é quando tenta com tratamento clínico e não consegue, porque além do de bom, vem o efeito colateral. A maioria desse efeito colateral está ligado à desnutrição. O procedimento é feito por videolaparoscopia. Através de pequenos cortes na barriga, os médicos introduzem tubos chamados de trocáteres. Eles servem de passagem dos instrumentos cirúrgicos. Se separa o estômago em duas partes, uma parte pequena e uma grande, essa grande vai continuar produzindo suco gás, enfim, vai ficar lá dentro, vai ser preservada, e a pequena vai receber os alimentos. Para haver a restauração do trânsito, do caminho do alimento e do suco gás, a gente tem que pegar o intestino, separa em dois, leva lá em cima do estomaguinho, se faz a emenda do estomaguinho com o intestino, e a emenda daquela parte que vem do estômago grande com o intestino novamente. Então, se estabelece um Y. Mas antes de enfrentar a mesa de cirurgia, seu Nelson venceu a primeira batalha contra a balança. Eles mantêm uma faixa de segurança, não, tu tem que tirar 7, 8, 10 quilos. Tirei, consegui tirar em 8, 10 dias. Essa conversa aconteceu quando ele se preparava para ser operado. O aposentado não escondia a expectativa de voltar a ter uma vida normal. Poder caminhar, poder botar minhas meias, poder tomar um banho decente, vai ficar uma lição de ter conquistado, uma vitória pelo menos.